Em 2019, Domingos Brazão, que na época era conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, recebeu a equipe do documentário Marielle em sua casa. Olha, eu nunca mandei matar ninguém, nem a Marielle Franco, nem ninguém. Eu não mato nem uma galinha aqui em casa, não mato nem um pato. É lamentável, a ousadia de atentar contra uma parlamentar, seja ela qual for, de que partido for. Você tem que discordar e debater no campo das ideias. No parlamento você discute ideias, você não discute pessoas. O parlamento é a representação mais real da sociedade. Somos todos assassinos, resolvemos as coisas na bala. Não dá para acreditar num negócio desse, aí acabou o mundo, aí volta para casa. Porque aí são piores do que os milicianos, que os traficantes, são piores do que todo mundo. Que tipo de coisa essa moça conseguiu fazer em tão pouco tempo para levantar tanto ódio? Eu vou te dizer que eu não conhecia a Marielle. Conheci a Marielle em dois momentos de nome. Nunca passei por essa moça. Com todo carinho e respeito, não quero ser mal interpretado. Quando eu fui na posse do meu irmão, eu não me lembro nem ter visto a moça, cara. Meu irmão me falou que ela se dava bem com todo mundo. O irmão ao qual ele se refere é Chiquinho Brasão, que era vereador na época do assassinato de Marielle e hoje é deputado federal pela União Brasil. Ele também é acusado de ser um dos mandantes do crime. E aí E aí E aí E aí E aí